Eu tenho uma música que eu gravei em 1975 Foi sucesso no Brasil todo, até no Rio Grande do Sul Eu vou cantar um pedacinho dela Severino Chique Chique Quem não conhece, menina Chique Chique Que botou uma boutique para a vida melhor Pedro Garouço, filho de Zé Pega Mela Passa o dia na esquina fazendo a feira Ele tá de olho, ele tá de olho Ele tá de olho, ele tá de olho Antigamente esse menino, a coitadinha Era muito pobre sim, ninguém que lhe namorava Mas hoje em dia eu só nunca tenho uma boutique Pissar dele e dar trambique, Pedro Garouço Ele tá de olho, ele tá de olho Ele tá de olho, ele tá de olho Ele tá de olho, ele tá de olho, ele tá de olho Se me lida, minha filha Não vá na onda de Fernando Só tem interesse, sabe por quê? De você ter uma boutique, minha filha Agora querendo um sócio Mato Véio Toma, toma! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!